Futebol de rua! É isso mesmo? Então eu quero ouvir essa galera fazendo barulho! Vamos cantar! Vamos quebrar! Começa o primeiro tempo! Vai na trave! Desliga o bem dentro! Que oportunidade ele perdeu agora! Olha! Que bom! GOL! 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 O time faz 1 a 0! E recomeça o jogo! GOL! GOL! Que jogada! E que bolaço! E logo a bola de novo! Aqui, aqui, aqui! Era uma bela chance de ampliar. Perdeu! Suelta lá! Feijou a trave! Isso é isso! Que técnica! Sabe muito! Perdeu! Bem tento! GOL! 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 2 a 1! E pra lá! Sai, Itagmola! 2 a 1! E pra lá! Gol! 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 Tá valendo de novo! Itagmola! Está valendo de novo! 1 a 2! 3 a 2! Ground, 3 a 2! 4! angemola! 2 a 1! 2ра! O jogo já recomeçou. Faltam 60 segundos pra acabar o primeiro tempo. Deixou a trave. E gol! 4 a 2 no placar, meu amigo. Tá valendo de novo. 4 a 2. Deixou a trave. Gol! Olha o placar apertando aí. Bola em jogo. 4 a 3. Aqui, passa aqui. Tom, chute. Opa, na trave. Travou na hora certa. E gol! Agora tá tudo igual. Bola rolando de novo. Até aqui foi um jogão. Tá bonito. E recomeça o jogo. Finalização travada. O time desempata o jogo. O jogo já recomeçou. Fui lá no gol! GOOOOOOOL! E lá na bola de medo! Será que dá pra empatar? Nova saída de bola. É o gol! Gol! E temos bola volando de novo. Não importa, estamos aí, aí! Gol! Estão correndo atrás, hein? E recomeça o jogo! Quase entrou! Foi na trago! Boa travada! Salvou o time! Cadê essa galera linda de São Paulo? Eu quero ouvir! É gol! Agora o jogo está empatado! Está valendo de novo! Isso! É gol! Gol! O time a suga à frente! E temos bola rolando de novo! Só falta um minuto de jogo! O desvio e pediu um gol! A bola foi na trave! Só 30 segundos para correr atrás do empate! É muita habilidade! É uma trave! É gol! Saiu o gol de empate no final! Falta muito pouco e está tudo igual no placar! Que sensacional! 10 segundos para o último gás! Gol! Que absurdo! Gol! Gol! Ainda tem jogo, mas falta pouco! 5, 4, Rádio Gol! O time com sede de gol até o final! Está lindo! O jogo acabou! Hoje tem o Barça! Claro que a gente vai fazer barulho para eles! Eu quero ouvir a torcida do Barcelona! Eu quero ouvir a torcida do Barcelona!